Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador e hoje eu quero trazer um aviso pra vocês que eu ainda não tinha falado, que é o seguinte, todo mundo sabe que o Papo de Atirador é um canal sem fins lucrativos desde o início, inclusive os meus parceiros, patrocinadores, ditos patrocinadores, não envolve grana, não envolve finanças, alguns me mandam material justamente pra eu demonstrar pra vocês, então são sistemas de permuta, não viso lucro, continuo não visando lucro, só que é uma coisa custosa, cada ida no stand, pra mim, é uma coisa aí que me desprende pelo menos uns 150, 200 reais, dependendo da quantidade de disparo, por causa do deslocamento, combustível, pedágio, os clubes são longe da minha casa, então por que que eu tô fazendo esse vídeo? É pra mendingar mesmo! A gente sabe que a gente pode, quando a gente gosta muito de algum canal, eu particularmente eu faço isso com alguns canais que eu sigo, a gente tem como fazer pequenas contribuições e o meio que eu busquei pra justamente conseguir isso com vocês é através do site Apoia-se, muitos conhecem esse site, é um site justamente que faz esse link, você consegue estabelecer metas, estabelecer valores, entre outras coisas, pra justamente viabilizar que os seus seguidores, os seus apoiadores consigam dar contribuições. Essas contribuições não tem valor mínimo estabelecido, você dá quanto você quiser e pode inclusive ser uma contribuição fixa mensal, então se você de repente quiser, você gosta muito do papo de atirador, gosta do conteúdo que eu faço, quer ajudar a progredir, então bota lá 10 reais por mês, então todo mês vai ser debitado no seu cartão de crédito 10 reais e esse valor vai chegar pra mim, vai render munição, olha que lindo, vai ajudar justamente o canal a ser mantido e a crescer cada vez mais. Tem algumas metas maiores, como por exemplo, vocês vão ver quando vocês acessarem lá, eu vou colocar o link na descrição, que eu coloquei por exemplo um retorno ao Paraguai, que é uma coisa que eu quero muito fazer justamente pra gravar com mais armas, mostrar mais munições, mostrar mais coisas, então quem gostou daquela série que eu fiz sobre o Paraguai e quer ver de novo, quer ver mais coisas, então dá uma colaborada pra justamente viabilizar isso. Teve uma outra meta que eu estabeleci, que é uma ida pros Estados Unidos pra gravar com o GA, gravar com o Marcelo Amaral do BMGA 10mm, gravar com o André do Mud Range, então gravar com essa galera toda que já convive comigo ali por WhatsApp, por meios virtuais, poder gravar com eles pessoalmente, mostrar de repente um disparo de .50, mostrar coisas que a gente não tem aqui no Brasil e algumas que a gente não tem nem no Paraguai. Então é justamente por isso, se você gosta do canal, quer ajudar, por menor que seja a sua ajuda, vai ser muito bem-vinda e vai ajudar verdadeiramente. Munição no Brasil é cara pra cacete, então toda ajuda por menor que seja é muito favorável. Beleza gente? Então esse é o recado que eu queria dar pra vocês, o link eu vou botar aqui embaixo na descrição, então clica, já vai lá, já bota sua merrequinha lá pra ajudar bastante na manutenção e no crescimento do canal. Beleza? Desde já eu já deixo meu agradecimento aqui a quem puder colaborar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!